No refúgio do mataburro, o soprado do trem arrasta no brindão, no raiado do brotelho, a onça esturra na nuca do pé. Lucas Araújo, com Texas Hopper, a marca do cowboy, White Cowboy, agora é sem X. Hernani de Souza, locutor, publicitário, e cento e vinte X, Moda Country, Lucas Araújo, download de coragem, pra empalhetar, recebam ele, Lucas Araújo, na raça e na garganta. Outro 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 Outro